Oi, tudo bem? Meu nome é Lidia Abreu, bem-vindo ao meu canal e hoje eu tenho uma super novidade para te mostrar, que são o lançamento das palitinhas Make B. Essa daqui é a Sexy Sea e essa aqui é a Perfect Six Basic. Então, nós vamos fazer uma resenha e com a resenha nós vamos fazer esta maquiagem aqui. E antes que eu me esqueça, dê o seu joinha, compartilhe e se você não é inscrito, se inscreva no canal para dar aquela focinha para a gente estar crescendo e continuando a fazer vídeo aqui. Tudo certo? Vamos lá então! Então, estou aqui com a pele pronta já para a gente fazer as primeiras impressões e abrir a paletinha junto. Para a pele eu usei a base da Mariqueta Noyes, no Beige 5 e para iluminar eu usei a Beige 2. Nos lábios eu estou usando Nude, Ousadia, Ousadia Ser Eu, da Dylos. E para fazer o contorno eu usei o pó da Vult Número 5. Então, vamos lá ao que interessa. Assim. Minha unha pegou aqui nessa marrom, ó. Para vocês verem. Então, eu vou começar daqui para cá. Essa daqui eu já tinha passado o dedo dela antes. Ela é a dourada. Isso vai dar para ver. Tá? Estou fazendo o dedo? E ela é dourada, mas quando bate a luz ela fica rosa. Ela é muito bonita, é muito diferente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mostra só assim, ó. Bato o dedo, o braço assim, né? Mostra aqui no dedo ver, sim. Se dá para ver. Essa é a dourada. A segunda das douradas é a bronze. Nossa, ela é muito, muito macia. Quando passa o dedo, chega a afunda. Ó. Essa aqui do ladinho. Muito, muito bonito, ó. Ainda ficou, passei. Ainda ficou mesmo assim, ainda ficou bem forte, ó. No dedo. A terceira é a rosa. Nossa, a textura dela é muito macia. Muito, estou com dó de passar o dedo. Muito. Muito, e agora ela fez também, ela faz, ela tem os pigmentos dourados e o fundo rosa. Eu subindo, vou subindo. Vou botar aqui em cima. Essa, ela tem um pouquinho de glitter. Deu um pouquinho, mas... Eu estou pegando ela com os meus dedos secos. Eu estou limpando aqui, mas eu estou secando aqui. Tem um paninho aqui, tá? Mas eu não quero fazer para nada, para influenciar na cor. Então, a quinta. É a marrom. Nossa, essa é muito pigmentada. Muito pigmentada. E até a textura é diferente também. Muito pigmentada. Essa, então, é a marrom. E a última... É a matte beige. Eu vou fazer a maquiagem com elas, para a gente ver como ela vai se comportar na pálpebra. Porque, às vezes, o passando dele é uma coisa e quando vai passar, a maquiagem é outra. Deixa eu mostrar de pertinho aqui. Muito pigmentada também. Muito pigmentada também. Muito pigmentada também. Então, essas são as seis cores, então, dela. Tá? Sexto Six. Virtual. Agora, vamos para a próxima. Essa daqui é a Perfect Six Basic. Vou limpar aqui. Vou limpar aqui a minha mão, para a gente fazer também os swatches aqui. Essa daqui. Depois, eu vou juntar as duas. Também vem nessa caixinha de papelão. Também é de latinha, ó. É o mesmo tamanho da outra. Ó. E sem falar que o design dela é muito bonito, ó. Muito, muito bonitinha se cair essa latinha aqui, ó. Ela protege. É a mesma daquelas outras maiores que vem com 12. Ela também vem com um pincelzinho igual o outro. Um pincelzinho. E essa, então, aqui é a Basic Pé. Ó. Ela é bem basicona mesmo, mas as cores bem bonitas. Tem uma, duas, três, quatro opacas e duas cintilantes. Essa daqui, não contei quantas opacas tem. Tem duas opacas. A Sexy Six tem duas opacas. Uma cintilante e três com essa textura um pouquinho diferente. Que tem esses floquinhos maiores que é mais pigmentada. Então. E essa daqui já tem duas cintilantes e quatro opacas. Então. Vou começar a dar mais clarinha pra mais escura. Essa não tem... Essa não tem o nome das sombras. Então. Vou pegar essa clarinha aqui. E essa aqui. Essa é a mais clarinha. Agora a segunda, do ladinho dela. Não tem nome. A outra tinha nome. Isso aqui não tem. Toque bem macio também. Ó. Bem abelogada. A do ladinho dela. Esse marronzinho bem clarinho. A terceira, então. A terceira, então. Deixa eu mostrar aqui. A terceira. A quarta é essa aqui. Essa aqui, então. Ela é meio... Um marronzinho mais escuro. Mas é muito pigmentada. A do ladinho que é essa cintilante aqui. Essa aqui. Todas muito, muito pigmentada. E a última, então. Essa aqui. Nossa. Pelo menos aqui a pigmentação dela. Tá muito boa. Vamos ver depois. Vamos ver depois. Vamos ver depois. Então. Então, aqui as duas, queridinhas, as lançamentos do Boticário, as duas são lançamentos. Essa daqui mais pro dia a dia, se você gosta de uma maquiagem neutra, uma maquiagem comportada, uma maquiagem pro dia a dia, essa daqui com certeza vai ser a sua preferida. E se você gosta daquela maquiagem machã, aquela maquiagem com brilho, com glitter, com certeza você vai gostar mais dessa. Eu gostei mais dessa, vou falar a verdade, que essa aqui eu gostei mais, mas essa daqui que vai ficar na minha bolsa. Eu vou querer uma é mais básica e combina pra todo mundo. Vou fazer então, vou fazer um teste, uma maquiagem bem rapidinha, assim, só pra gente testar a pigmentação. Eu vou usar as duas, pra gente ver. Então, conforme eu for usando, vou fazer uma misturança mesmo, só pra gente testar, não vai ser nada, ai, nada muito elaborado. Vai ser só pra gente testar a pigmentação, então, delas. Pra gente ver como é que vai se comportar. Então, aqui. Vou passar uma base aqui, pra eu ficar olhando pra cá agora. O meu espelho tá pra cá. Vou passar a base aqui, então, só pra melhorar a pigmentação, a fixação, na verdade. E vai bem rapidinho, só pra gente fazer um teste. Então, vamos lá. Eu vou começar com essa aqui. 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 Muito boa a pigmentação. Esse pincel que eu tô usando é o... Aqui não. É o 61CN19 da Lu Ferraz. Eu vou marcar o meu côncavo. Vou botar aqui, só pra fazer... Esse aqui, pra fazer uma transição. Pra cor mais escura, depois que a gente vai usar. Vou puxar um pouquinho aqui. Pra dar uma alongada. Aí, agora... Tô gravando meia-noite. Porque é silencioso. Mas todos os carros da cidade resolveram passar na minha rua. Pronto. Agora, eu vou pegar... Esse outro tomzinho aqui. Eu vou usar meio que quase todas. Deixa eu ver. Pra gente ir testando elas. Pra ver se ela vai aceitar... Fazer camada. Se ela vai abrir. Como vai se comportar na transição. Então, eu vou colocar essa corzinha mais escura. Aqui. Como eu tenho a pálpega... A pálpega não... A pálpega caída... Eu tenho que marcar bastante aqui, ó. Pra dar profundidade. Pra fazer um côncavo falso. Porque, na verdade, eu tenho um côncavo. Mas, como a pálpega caída... Não aparece. Então, eu tenho que fazer... Um pouquinho mais fundo. E com o olho aberto. Além de fazer... Aqui, onde é fundo, ó. Vou fazer um vídeo... É... Como fazer pra quem tem a pálpega gordinha... E a pálpega caída. Além de eu fazer com o olho fechado... Eu tenho que fazer, ó. Com o olho aberto. Porque quem vai conversar comigo... Vai me olhar com o olho aberto. Eu não vou conversar assim... O tempo todo com as pessoas. Então, eu tenho que marcar. Além de marcar com o olho fechado... Eu tenho que fazer essa marcação também, ó. Com os olhos abertos. É uma dica aí pra você que tem... Que quer marcar... Deixa eu marcar o seu côncavo aí, ó. Pra quem não tem como eu, ó. Ó a diferença que já deu pra esse olhar... Pra esse aqui, ó. Né? Já aparece aqui que eu já tenho... A marcação pronta. Vou fazer a mesma coisa no outro. Por enquanto, ela é muito... Tô gostando muito da pigmentação dela. Tô amando. Agora, eu vou passar pra outra. Que eu queria... O que me interessa é... Deixa eu ver qual que eu vou usar. Eu acho que eu vou pegar a dourada. Vou pegar... Vou passar com o pincel só pra gente ver. E depois eu... Ela entregou muito pouco, ó. Com o pincel. Eu vou tentar com o dedo pra ver que eu acho que esse... Essa forma de sombra, ela vai ficar melhor passando com o dedo, ó. Como já mudou. Aparecer um pouquinho acima. Também, ó. Pra aparecer aqui, quando você tiver com o olho aberto. Aparecer. A sombra. Vou dar uma coisa do outro lado. E aqui no comecinho... Vou dar mais um pouco aqui. E aqui no começo eu vou passar isso aqui. Como as duas refletem... Tem o pigmento dourado e reflete rosa. Eu vou passar essa rosinha aqui. Aqui no comecinho. Aqui no comecinho. E aqui bem no cantinho. Eu vou passar essa daqui. Ela esfarela. Ela esfarela bastante até, ó. Apesar de eu estar batendo. Tá caindo um pouquinho aqui. No meu rosto, né? Vou pegar aquele meu primeiro pincel. E eu vou estumar aqui. Vou passar um pouquinho de pó aqui embaixo. Vou pegar um pincel bem pequenininho. E passar esse escurinho aqui. Esse aqui. Aqui embaixo. Embaixo eu não passei nada. Ele tá bem pigmentado. E vou pegar esse outro marronzinho aqui. Esse aqui, ó. E vou passar um pouquinho de pó aqui embaixo. E vou pegar outro pincel. E vou passar esse aqui na entradinha embaixo da sobrancelha. E vou passar esse aqui na entradinha embaixo da sobrancelha. E vou passar um pouquinho de pó aqui embaixo da sobrancelha. E vou passar esse aqui. E vou passar esse aqui. E vou passar esse marrom mais escuro aqui, ó. para dar uma arrumada na sobrancelha, vamos ver se vai funcionar. Vou pegar assim um pouquinho e fazer só um trocinho aqui, toda a metade do final. Vou terminar então o contorno, vou ajustar o contorno. O blush é o que eu vou passar nessa paletinha aqui, ainda contei um grama. Eu vou misturar esse com esse. Vou usar esse iluminador aqui da Panvel. Vou usar esse aqui da Panvel. Só para a gente terminar aqui. Então pessoal, a maquiagem foi essa, então só para a gente testar, não foi nada elaborado. Só para a gente testar mesmo as paletinhas, olha o resultado final e as considerações finais. Gostei muito tanto das sombras opacas como das sombras com brilhos. São todas super mega pigmentadas. Eu amei, gostei muito, gostei muito dessa. Mas com certeza a minha queridinha é essa. E eu estou assim ó, muito encantada com elas, com as duas mesmo. Eu estou olhando aqui com o reflexo da luz, ficou muito bonito, muito ó. As sombras foram muito bonitas. O lançamento das paletinhas da Make B está super aprovado, nota 10. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Obrigada por assistir. De queira que você mais gostou. Se você gostou mais da básica ou gostou mais da Sexy Six. Então um beijo grande no seu coração. Dê o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Tchau!